Para Criança também sabe muito Do seu mundo e do seu sentimento Criança também diz Isso não pode Criança também diz Quando eu parar Ninguém mexe comigo O meu corpo é meu abrigo Só quem me tem respeito É que pode se aproximar Se eu achar estranho O jeito de alguém me encostar Eu vou gritar Se eu achar suspeito O jeito de alguém me mexer Eu vou correr Se alguém me maltratar Eu vou contar Se eu for contar e não souber Pra quem eu discursei Eu discursei Eu discursei Eu discursei Então se você achar que alguém por perto Está fazendo algo que não é certo Tipo finge ser amigo e fazer maldade contigo Como te tocar Olhar, fotografar ou se mostrar E se disser que se você contar Não vão acreditar Não importa quem seja Se proteja Se proteja Ouça bem Gritar, correr, contar Ou discursei A culpa não é sua Ouça bem Gritar, correr, contar Ou discursei Eu discursei Eu discursei Eu discursei Eu discursei